Testemunhos para a Igreja Vol. 9 Breve Histórico do Vol. 9 Quando focalizamos os tempos em que foi escrito o nono volume, defrontamos-nos com um período de cinco anos, que se estende até a porção final do verão de 1909. Na experiência da Senhora White, esse período inicia e se encerra com viagens a partir de seu lar, em Santa Helena, Califórnia, à costa leste, para participar de importantes reuniões. Para a denominação, foi um período de plena recuperação da crise de 1902 e 1903, e também de expansão da obra, de lançamento de novos planos e estabelecimento de novas instituições. Em seguida, a importantes reuniões em Michigan, na primavera de 1904, a Senhora White visitou o Sul e então viajou a Washington, D.C., onde providências estavam sendo tomadas para a construção da sede da obra, que havia sido estabelecida na capital da nação. Os prédios da sede deveriam ser erguidos. Também uma sede para a Review and Herald, um hospital seria edificado e um colégio estabelecido. O fato de a Senhora White estabelecer seu lar em Washington por alguns meses, onde lhe seria possível aconselhar em relação ao trabalho, à medida que esses quatro empreendimentos iam sendo desenvolvidos, representou um grande encorajamento para os obreiros. Isso também representou uma influência de vasto alcance por toda a organização, ao firmar a confiança dos membros da Igreja no fato de que Deus havia orientado a transferência da administração e da obra de publicações para a capital nacional. Esse foi um período rápido de desenvolvimento de nossa obra médica na costa do Pacífico. Hospitais foram abertos em National City, Glendale e Loma Linda, Califórnia. Desde o princípio, Loma Linda pareceu destinada a tornar-se um centro de preparo para obreiros médicos em algum momento futuro, para prosseguir com o trabalho que a denominação iniciara em Battle Creek. Durante os críticos anos do estabelecimento da Escola de Medicina, a Senhora White realizou frequentes viagens ao sul da Califórnia, onde proveu aconselhamento e encorajamento de modo pessoal, podendo assistir ao lançamento dos planos de desenvolvimento da obra. Foram mensagens recebidas a partir de revelações de Deus a ela concedidas, que nos conduziram passo a passo no estabelecimento de uma faculdade de medicina plenamente reconhecida. Tão grandes eram os obstáculos que não fossem a fé e a confiança inspirados pelos frequentes conselhos advindos do espírito de profecia, jamais teria o empreendimento chegado a bom termo. Esses importantes projetos, que afastaram bastante a Senhora White de seu lar e de seus escritos, resultaram em grande atraso no lançamento de livros que ela almejava estivessem logo no campo realizando sua obra. A Ciência do Bom Viver foi o único livro novo de Ellen White a ser lançado nesse período de cinco anos. A obra da denominação cresceu demasiadamente nesse período para podermos mencionar em detalhes todos os vários passos em que avançou. A mensagem circundava então o globo. Missionários estavam sendo enviados ao exterior em crescente número. Mais instituições estavam se devotando aos setores educacional, de publicações e médico. A mensagem verdadeiramente estava alcançando os confins da Terra. Foi uma ocasião de grande regozijo para o coração de Ellen White encontrar-se com os líderes mundiais da obra quando se reuniram em Washington, D.C. para a sessão da Associação Geral na primavera de 1909. Essa foi sua última viagem à costa leste e a última sessão da Associação Geral de que participou. Encontrava-se na oportunidade com 81 anos de idade e havia oferecido uma longa vida de serviço à causa de Deus. Havia visto a obra crescer e partir de seus difíceis começos e aguardavam a breve volta do Senhor. Ao tempo dessa reunião da Associação Geral, existiam 85 mil adventistas e 1.200 ministros ordenados e licenciados. Quando Ellen White se colocou em pé diante da Assembleia da Associação Geral, foi levada a falar acerca de assuntos de grande importância que necessitavam ser revisados. Dentre eles, achava-se a reforma de saúde. Durante 45 anos, ela houvera ensinado os grandes princípios do viver saudável que lhe foram apresentados em visão. Puderam observar os frutos de seus ensinamentos. Entretanto, alguns ainda resistiam à reforma. Outros se inclinavam a extremos e assim ela foi levada a revisar nossa posição e ensinos ponto por ponto. Essa declaração apresentada diante da sessão da Associação Geral constitui um importante capítulo do nono volume. Outro tópico a respeito do qual ela decidiu falar foi o da Faculdade de Medicina de Loma Linda. Apresentou os objetivos dessa instituição e apelou em favor da cooperação de todos os obreiros e legos para tornar esse trabalho um sucesso. Essa importante declaração também faz parte do nono volume. A senhora White havia visto o trabalho da administração da igreja desenvolver-se desde um comitê de três pessoas indicado em 1863 para assumir a Associação Geral até o presente modelo de organização com os departamentos da Associação Geral e as divisões e uniões dividindo as responsabilidades entre centenas de pessoas que haviam assumido os encargos da obra nas várias partes do campo mundial. Em suas palavras de encerramento, ela suplicou em favor da unidade e consagração. Na forma escrita da declaração, tratou ainda da autoridade da Associação Geral e da importância dos votos tomados em sessão plenária da mesma. Escreveu a respeito da distribuição de responsabilidades e da necessidade de humildade e fé. Esses conselhos formam importante parte da última sessão do volume 9. Por volta da virada do século, a senhora White havia iniciado um apelo em favor da renovação do interesse pela evangelização de milhões de pessoas nos grandes centros metropolitanos do mundo. Essa necessidade havia sido enfatizada vez após outra nos conselhos enviados aos obreiros em posição de liderança. Em resposta a essas mensagens, o interesse pela obra nas cidades foi reavivado. Grandes centros foram penetrados, muitos esforços evangelísticos foram empreendidos, velhas igrejas foram fortalecidas e outras novas foram estabelecidas. A fim de preservar os apelos em favor desse tipo de trabalho e oferecendo conselhos sobre como conduzi-lo de modo permanente, toda uma sessão do nono volume foi dedicada a tão importante assunto. Também estávamos vivendo naqueles dias a experiência de serem necessários os talentos e energias dos membros leigos para atender aos vários empreendimentos em que nos envolvíamos. Tornava-se cada vez mais claro que esta obra jamais seria concluída a menos que a força leiga se unisse vigorosamente com os ministros na tarefa de levar a mensagem ao mundo. A obra dos leigos assumiu assim uma nova importância. Nos dois últimos volumes dos Testemunhos, uma crescente ênfase foi posta sobre o trabalho dos leigos, o que chegou ao clímax neste nono volume. Em seguida ao cenário da última crise e dos eventos que haveriam de suceder nas cenas finais da história terrestre, vários capítulos são utilizados para convocar todos os Adventistas do sétimo dia para tomar em parte ativa no evangelismo, na obra missionária doméstica e na divulgação de literatura. Duas outras linhas de conselho se encontram representadas neste volume. Embora considerável volume de instrução houvesse sido dado em relação ao assunto ao longo dos anos. A primeira tem a ver com a obra entre os negros. A segunda diz respeito à obra de liberdade religiosa. Foi grandemente em resposta aos apelos da senhora White através de artigos na Review, ainda nas décadas finais do século XIX, que obreiros e leigos adentraram o grande campo sulista e ali iniciaram o ministério, alguns em ramos educacionais, outros pregando a mensagem, outros em ramos médicos e ainda outros apenas vivendo a mensagem em seus lares, à medida que estes eram estabelecidos em regiões onde ainda não penetrara a luz. Outros ainda haviam se unido a esse trabalho em resposta aos apelos apresentados no sétimo volume. Os obreiros enfrentavam muitos problemas. Planos precisavam ser estabelecidos para o avanço. Novas questões precisavam ser enfrentadas, especialmente as que se relacionavam com o trabalho nos lugares em que existia antagonismo racial. Ao longo dos anos críticos, muitos conselhos foram dados para servir de segura orientação para o trabalho. Tendo em vista fazer um registro permanente desses conselhos para servir à igreja, foram eles incluídos no nono volume. A obra de liberdade religiosa constituía uma linha de esforços na qual já nos havíamos engajado por muitos anos. Alguns inclinavam-se a assumir posições extremas, insistindo em que a verdadeira guarda do sábado significava que a pessoa deveria tornar bem claro aos que estivessem à sua volta que ela trabalhava aos domingos. Em algumas regiões, isso resultou em perseguição. O Senhor, em sua bondade, enviou mensagens a essas pessoas de modo a prover-nos uma visão equilibrada acerca desse tipo de questão. Esses conselhos igualmente aparecem no nono volume, na sessão intitulada A Obra de Liberdade Religiosa, que inicia com o capítulo Um Tempo de Prova e encerra com o capítulo Palavras de Advertência. Assim, o volume 9 reunindo conselhos novos e antigos, reiterando certas linhas de instrução, oferecendo detalhes de conselhos em outros ramos, estimulando o serviço, indicando os perigos dos extremos, conduzindo a confiança na organização e apresentando a recompensa do esforço sincero, tornou-se a parte principal da série Testemunhos para a Igreja. A obra de Ellen White não se encerrou com o lançamento no nono volume dos Testemunhos para a Igreja. Dedicando-se mais plenamente à tarefa de preparação de livros ao longo dos cinco anos seguintes, ela lançou Atos dos Apóstolos em 1911 e Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes em 1913. Também efetuou o trabalho final dos manuscritos para a nova edição de Obreiros Evangelicos e Vida e Ensinos, publicados em 1915, e Profetas e Reis que saiu do prelo em 1916. Ela se sentiu particularmente feliz com os esforços especiais feitos para advertir as cidades e, de tempos em tempos, sua pena emitia alguma mensagem de conselho e instrução no tocante a essa importante fase de nosso trabalho. O firme progresso da causa em todo o mundo foi destacado por essa então idosa mensageira do Senhor que residia entre as tranquilas colinas do norte da Califórnia. Embora soubesse que sua atividade estava quase se encerrando, não sentia ela temor quanto ao futuro da obra de Deus, pois escreveu, Quer minha vida seja poupada, quer não, meus escritos falarão constantemente e sua obra avançará em quanto tempo persistir. Enquanto eram estabelecidos os planos para a sessão da Associação Geral de 1913, a senhora White bem que gostaria de participar. Entretanto, em virtude de sua idade avançada, isso não parecia recomendável. Não podendo estar presente para a apresentação de uma mensagem verbal, escreveu ela dois comunicados para serem lidos perante os delegados e membros da igreja reunidos. Na segunda mensagem, que foi lida pelo presidente da Associação Geral, na sessão da manhã do dia 27 de maio, ela relembrou a experiência dos anos passados e rejubilou-se diante das marcantes evidências de que Deus havia conduzido o seu povo. Então, olhando para o futuro, suplicou ela por renovar os esforços em favor da salvação das pessoas e apelou mais uma vez em favor das cidades ainda não advertidas. Contemplando o futuro, viu o triunfo da igreja e expressou estas palavras de encorajamento. Tenho palavras de encorajamento para vocês, meus irmãos. Devemos avançar pela fé e esperança, esperando grandes coisas de Deus. O inimigo tentará por todos os meios atrapalhar os esforços que estão sendo empreendidos para o avanço da verdade. Mas na força do Senhor, vocês conseguirão alcançar sucesso. Que não sejam pronunciar as palavras desanimadoras, mas tão somente palavras que tendam a fortalecer e sustentar seus companheiros de obra. Meu interesse pela obra em geral é ainda tão profundo como sempre e almejo grandemente que a causa da verdade presente avance com firmeza em todas as partes do mundo. Oro sinceramente para que o trabalho que realizamos no atual momento cause profunda impressão sobre o coração, a mente e o espírito das pessoas. As perplexidades aumentarão. Entretanto, como crentes em Deus, animemos uns aos outros. Não rebaixemos o padrão. Antes, mantenhamos-lo erguido, olhando aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Quando, durante a noite, sou incapaz de dormir, ergo o coração em súplica a Deus e Ele me fortalece, concedendo-me a segurança de que Ele está ao lado de Seus servos ministradores no campo missionário nacional e em terras distantes. Sinto-me animada e abençoada à medida que compreendo que o Deus de Israel ainda se encontra guiando o Seu povo e de que continuará a estar com eles mesmo até o fim. O Senhor deseja ver a obra de proclamação da mensagem do terceiro anjo sendo levada avante com crescente eficiência. Assim como Ele atuou em todos os tempos para dar a vitória a Seu povo, também no presente momento almeja Ele conduzir a um triunfante cumprimento Seus propósitos para com a Igreja. Pede a Seus santos crentes que prosseguem de forma unida, avançando de força à maior força, dar fé a uma aumentada segurança e confiança na verdade e justiça de Sua causa. Devemos permanecer firmes com uma rocha aos princípios da Palavra de Deus, lembrando-nos de que Ele está conosco para outorgar-nos forças para enfrentarmos cada nova experiência. Mantenhamos sempre em nossa vida os princípios da justiça, para que possamos avançar de força em força em nome do Senhor. Devemos sustentar como extremamente sagrada a fé que uma vez foi fundamentada pela instrução e aprovação do Espírito de Deus, desde nossa experiência inicial até o tempo presente. Devemos acariciar como muito preciosa a obra que o Senhor tem desempenhado através de Seu povo observador dos mandamentos, a qual, através do poder de Sua graça, tornar-se-á mais e mais forte, mais e mais eficiente à medida que avance o tempo. O inimigo está procurando obscurecer o entendimento do povo de Deus e debilitar a sua eficiência. Entretanto, se eles trabalharem de acordo com a direção do Espírito de Deus, Ele abrirá as portas da oportunidade diante deles para a obra de reconstrução dos lugares desolados. A experiência deste povo será de contínuo crescimento até que o Senhor desça dos céus com poder e grande glória, a fim de colocar Seu selo de final triunfo sobre os fiéis. A obra que se acha diante de nós é de tal ordem que exigirá a entrada em ação de todas as habilidades do ser humano. Exigirá o exercício de forte fé e constante vigilância. Por vezes, as dificuldades a serem enfrentadas nos parecerão inteiramente desanimadoras. A própria magnitude da tarefa nos aterrorizará. Ainda assim, com a ajuda de Deus, Seus servos finalmente triunfarão. Apresentada em The General Conference Billeting, 28 de maio de 1913, páginas 164 e 165. Durante todo o tempo em que foram escritos os nove volumes dos testemunhos para a Igreja, ao longo de um período de 55 anos, a Igreja cresceu continuamente, desenvolveu-se e prosperou. Os conselhos concedidos ofereceram orientação segura, As reprovações e correções conduziram de volta ao caminho da justiça muitos pés que se haviam desviado. As palavras de ânimo e estímulo renovaram muitos corações desmaiados e o quadro da recompensa dos fiéis levou milhares à determinação de alcançarem o alvo colocado diante deles. Olhando para a frente, devemos agora relembrar as palavras registradas em Vida e Ensinos 203. Nada temos a recear quanto ao futuro a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Depositários do patrimônio literário de Ellen J. White Porque ainda é um pouco chinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, verso 37. O que há de vir 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 vir